O lançamento entre Flamengo e Madureira em 1978. Rodrigues Neto tocando para o Zico que cruza para Cláudio Adão. Aí o Cláudio Adão fazer 1 a 0 para a equipe do Flamengo. Olha o cabelão do Cláudio Adão saindo para a comemoração. Agora o lançamento para Russo de Limpa. Passando ali pelo goleiro Raul e empatando o jogo. Olha a saída de Raul Plasman. A tinta em cima dele, tudo igual. Flamengo e Madureira 1 a 1 no Maracanã. Alberto batendo falta pelo lado esquerdo e Cláudio Adão fazendo o segundo gol na partida. E o sétimo dele no campeonato carioca daquele ano. 2 para o Flamengo, 1 para o Madureira. No Rio, Taça Guanabara. O Flamengo arrasa o Madureira 8 a 0 no cruzamento de Zico, a cabeçada de Tita. Flamengo 1 a 0. No segundo, Andrade tabela com Tita e chuta rápido. Flamengo 2 a 0. Bonita jogada do Elcinho entortando o beck. Depois Zico só encostou. Flamengo 3 a 0. Cruzamento de Tita. Peixinho de Adílio no quarto gol do Flamengo. Não perca a conta. Agora a bola vem da esquerda. Lico levanta e Zico tem até tempo de ajeitar com a direita e bater com a esquerda. Flamengo 5 a 0. Nós não temos o sexto gol. No sétimo, Moser foi ali de fundo e Zico pegou de primeira. Flamengo 7 a 0. E Zico agora está isolado na liderança dos artilheiros com 7 gols. Para fechar, um bonito gol de Tita. Mata no peito, dribla o goleiro e coloca. Flamengo 8, Madureira 0. E Tita vai abraçar o companheiro de ataque, Zico. Que no jogo de sábado em Nova York terá outro companheiro ilustre, Maradona. Em Miterói, Zico chega aos 600 gols na goleada do Flamengo sobre o Madureira por 5 a 0. Não temos o primeiro gol. No segundo, o Ilcinho foi a linha de fundo e cruzou. Zezé fez de cabeça 2 a 0. A festa do Flamengo começou com este gol que criou muita controvérsia. Zico cabeceou a bola escorada por Marinho. O juiz deu gol de Zico, mas ficou a dúvida. Repare, 3 a 0. Agora o gol 600 de Zico. Ele toca de cabeça para Tita, que chuta em cima do goleiro. A bola sobra para Zico, que festeja o gol com muita euforia. Ele recebe o abraço dos companheiros. O quinto gol do Flamengo foi de Tita. A bola desviou na defesa. Zico, que já tinha saído de campo, conta o que sentiu. Estádio lotado para ver o líder Flamengo, do artilheiro Romário, e do good boy Sávio. O Madureira prometia se defender com o veterano Acácio. Muito pouco para quem foi vice-campeão do campeonato carioca. Mas na prática o Flamengo começa mal. Lento, errando muitos passes, sem a vibração costumeira. Apenas Nélio faz juiz à fama de guerreiro. Luta, tenta, mas não consegue motivar seus companheiros. Madureira percebe e se assanha. Gilson cobra falta por cima do travessão. É a senha para o despertar do Flamengo. Alcir ganha dividida. Amoroso chuta e Acácio apenas torce. Falta pouco para o gol. E outro arrisca. Roger defende com dificuldade. A resposta do Flamengo é da habilidade. Amoroso arranca e descobre Romário livre. O baixinho tenta, mas Bonamigo salva em cima da linha. A seguir o lance polêmico. Nélio avança em velocidade e Acácio evita o gol. Romário insiste e sofre pênalti. O árbitro Jorge Luiz Cariuz não marca. E no finalzinho Gilson faz, mas estava impedido. O gol é bem anulado. O primeiro tempo fica então no 0x0. O Flamengo volta em alta velocidade. Um minuto, Dedé Bobê e Romário não perdoa. Flamengo 1x0. Nono gol de Romário no campeonato. Um minuto depois, Gilberto avança em velocidade e acerta o travessão. O Flamengo passa a usar os contra-ataques. Sempre com perigo. Aos 14, amoroso, inicia a jogada. A bola sobra para Romário que, solidário, toca para Sábio marcar. Flamengo 2x0. Pouco depois, Fábio Henrique é expulso. Mas é o Madureira quem tem boa oportunidade com o Germano. Jorge Luiz salva. Mas no contra-ataque, Sábio toca para Romário marcar o décimo gol dele no campeonato. Flamengo 3x0. O Madureira ainda tenta diminuir com o Gilson. Mas é Romário quem perde outra chance. Fim de jogo, Flamengo líder disparado. 3, Madureira 0. Em menos de dois minutos, Romário dá o primeiro passo rumo ao gol de número 100. Enquanto o pai comemora, a filha Mônica, aniversariante do dia, se esconde. Mal sabe que teria motivos para tapar os olhos. A partida segue em ritmo de treino. Só no primeiro tempo saem mais três gols. Moacir também de cabeça. E outros dois de Sábio, que começa a mostrar o bom futebol dos tempos de seleção. Por isso mesmo é perseguido. O lateral cafezinho do Madureira é desleal. Bate por trás. Romário começa o segundo tempo mostrando categoria. Chuta no canto do goleiro Arthur e festeja o centésimo gol pelo Flamengo em 116 partidas. No sexto gol, o passe é de Romário para Júnior Baiano. E Lúcio completa a goleada. 7 a 0. Romário quase não joga por causa de uma contusão na panturrilha. Mas entra em campo. Chega ao centésimo gol e faz questão de ficar até o final da partida para curtir cada instante de uma tarde de festa. Mas no último minuto de jogo, a alegria se transforma em agressão. Romário e cafezinho brigam no meio de campo. O técnico Júnior invade o gramado e acerta um soco em cafezinho. A partida é interrompida por mais de 10 minutos. No meio do tumulto, Romário é atingido no olho. O juiz expulsa cafezinho do Madureira e o técnico Júnior. A tarde, que seria de festa, acaba em vexame. Tarde de Romário em Madureira. A defesa se adianta. Romário recebe livre e marca. Flamengo 1, Madureira 0. No final do primeiro tempo, Palinha lança. Romário ganha na corrida. Dribla o goleiro Carlão e chuta para o gol vazio. 2 a 0. Um minuto do segundo tempo. Marcelo escora de cabeça. Julinho chuta forte da entrada da área. Madureira 1, Flamengo 2. Palinha toca rápido de cabeça. Romário aproveita mais uma vez. Chuta cruzado. Flamengo 3, Madureira 1. Décimo gol de Romário, artilheiro do campeonato. Agora Marçal cobra falta com perfeição. E faz um golaço. E define o placar. Flamengo 3, Madureira 2. Reinaldo gira o corpo e chuta. O goleiro Alex espalma. E no rebote tudo, o oportunista faz 1 a 0. Tecpete Kovic cobra falta. A bola desvia em Aroldo e entra. O árbitro Léo Feldman dá gol contra de Aroldo. Faltava Reinaldo. E no segundo tempo, o xodorro do negro invade a área. Triga o goleiro e faz 3 a 0. Já no fim do jogo, Lúcio arranca pela esquerda e novamente Reinaldo aparece. É o quarto gol do Flamengo e o quarto dele no campeonato. Artilheiro isolado. A gente teve sorte e fez os gols aí. Mas como eu disse, eu não tô pensando nos gols. Tô pensando primeiro nos três pontos. Os gols saindo, melhor ainda. Tá mostrando, né? A cara do Flamengo, né? Que é sempre prazer gol. Leandro Machado com o Alex. Pode sair o primeiro gol do Flamengo. Bateu. Gol! É do Flamengo! Leandro Machado na cobrança do pênalti. 38 minutos, primeiro tempo. Sai na frente o Flamengo. Sai do sufoco o Flamengo. Atilson. Agora com a bola dominada. Bonita jogada. Rolou pro Maurinho. Na direita o cruzamento. Alex, olha o Leandro. Gol! É do Flamengo! Leandro Machado de cabeça na falha do goleiro Alex. Cê tá revendo o cruzamento do Maurinho. Atilson. Olha o Flamengo chegando. Cruzamento. Fábio Baiano! Gol! Gol! É do Flamengo! Fábio Baiano concluindo com perfeição. Jogada pela esquerda do Flamengo. Atilson no cruzamento. Tá aí a repetição do lance pra você curtir. De primeira, fundo da rede 3 para o Flamengo. O ex-presidente Cléber Leite deu uma dura monumental no time. A torcida exige. O jogo não pode começar assim. Pelo jeito vai ter muito trabalho o Marcelo Lima Henrique. Olha só. O primeiro lance do Léo Moura na discussão lá com o Michael. Agora pegar o Souza, empurra daqui, empurra dali. Menos de um minuto e já deu confusão. Mas já gostei de uma coisa do juiz. Ele não meteu o cartão agora. Não tá usando o cartão como instrumento de... Que muitos árbitros usam como instrumento de... Ajuda aí, Norandia. Intimidação. Obrigado, Arnaldo. Boa salva. É, de intimidação. Chamou os dois capitães, conversou com os dois. Tomara que faça realmente uma boa vitória de cruzamento. Bola pra área. O toque de cabeça. Gol! É, do Flamengo! Souza número nove. Um minuto de jogo. Pouco mais de um minuto, cruzamento. Ele foi no primeiro lance. O goleiro Everton saiu, saiu errado. O Souza tocou de cabeça. Insistiu, artilheiro. Bateu no braço pra dizer que tem fibra, que tem raça. Um para o Flamengo. Lanzaro pra Madureira, nem o... O Flamengo não para. Começa, recomeça o grito de Mengo. O Flamengo ficou assustada com o gol do empate. Renato Augusto na cobrança. A bola pra área, acaba preocupado. O Marcelo. O Henrique. É do Flamengo! É do Flamengo! O segundo do Souza. Outra vez usou a cabeça. Subiu no primeiro pau ali. Cabeceou do outro lado. No outro canto do goleiro Everton. Lindo toque de cabeça do Souza. Belíssimo gol do Souza. Ele sai, bate no peito, bate no escudo do Flamengo. Faz a festa com a galera. Dois para o Flamengo. Um para o Madureira. Subindo lá pela direita. Já chegou o Clayton. Conseguiu fazer o corte. Carrega o Flamengo à frente. Prende a bola. Fica sem jogada. Trabalha na esquerda pra Juan. Souza fora da área. E o Rony vem chegando aqui pela direita. E o Rony vai pra cima da marcação. Trabalhou com o Souza. Renato. Olha a chance do terceiro gol. Bateu! Gol! É do Flamengo! Renato Augusto é o nome dele. Bonito lance. Bonita jogada. Quando o goleiro saiu, ele deu um tapa na bola. Na tabela falhou de novo a defesa do Madureira. Ele saiu na cara do gol. E aí provou que tem categoria. Deu um tapa, levantou a bola, tirou. Do ângulo de ação do goleiro Everton. Faz o terceiro gol do Flamengo. Olha só, hein? 14 minutos e 4 gols já. O jogo começou atrasado. Daqui a pouco, todos os estados que acompanham os seus campeonatos estaduais vão estar acompanhando a final da Taça Guanabara aqui. Olha o Flamengo, a chance do quarto gol. Rony olhou pro Souza. Vem pelo lado errado com o Clayton. Complicou a vida do Clayton. Foi pro chão. É pênalti! É pênalti! Aponta Marcelo de Lima Henrique. A jogada pela esquerda pro Souza seria mais correta. Ele meteu pela direita, o Clayton entrou. Pênalti dele, ele caiu em cima do ombro e deu a impressão de deslocar o ombro ali, hein? Nenhuma dúvida, né, Arnaldo? Pênalti claro, o Clayton chegou na frente, toca a bola. O jogador dá um carrinho dentro da grande área, levanta a perna. O Divã. O Divã aí, o Clayton, com muita raça, sofreu o pênalti. Bem marcado, tomou o cartão amarelo por essa falta. Veja que ele chegou na bola, tocou a bola com o bico da chuteira, o Divã veio por baixo, marcou o pênalti, o cartão amarelo pro Divã e agora sim a torcida do Flamengo faz a festa. Aqueles fogos vermelhos, aquelas sinais de alerta que a torcida do Flamengo usa. E canta a música que ela mais gosta de cantar no Maracanã. Escute aí. E aí o pênalti que favorece o Flamengo e pode decidir a Taça Guanabara. 37 no segundo tempo. Renato ajeita pra cobrança. Ele vai bater, ele perna esquerda, ele bate forte. A última vez que ele bateu foi na decisão contra o Vasco, meteu na trave, quase arrancou o travessão. Aí vai o Renato pra cobrança. Ele e o Everton. O Flamengo pode fazer 4x1. E com isso, juntar 4x2 no resultado agregado. Pode ser um gol. Um gol no título da Taça Guanabara. Partiu o Renato, perna esquerda, bateu. Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Renato número 11! A cobrança de pênalti do quarto gol do Flamengo. 4 para o Flamengo. 1 para o Madureira. 4x2 na soma dos resultados. Aos 38 minutos, explodiu o grito de é campeão no Maracanã. Escute aí. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! A vibração do Leifranco. Tira a vibrar, fez dois gols dos quatro do Flamengo. Abriu a goleada do Flamengo. Abriu a conquista do título. Fez as pazes com os gols. E aí o Flamengo torna. Jogou bem. Jogou bem. Apareceu no jogo. Ao contrário da outra vez. O Flamengo está devolvendo os 4x1. É de alegria para o Flamengo, não é de briga. Tá certo, Leoronho. Aí você está vendo ali. O Leonardo na tentativa. E agora é o momento de evitar qualquer coisa. O jogador Flamengo tem que sair do bolo. O Opio vai apontar o centro de campo. Aponta o centro de campo. Ele preferiu terminar, não. Prometeu 4, terminou com 1,5. Estava vendo que a coisa ia ficar feia. E saiu vibrando. E apontou o centro do campo. Teve bom senso e terminou. O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara de 2007. A 17ª conquista do Flamengo. Da Taça Guanabara. A primeira foi em 1970. 4 para o Flamengo. 1 para o Madureira. Devolveu os 4x1 do sábado de Carnaval. Faz a festa do torcedor rubro-negro. Pinta de vermelho e preto o Maracanã. Faz a festa e o Flamengo é campeão. Bem, amigos da Rede Globo. Tá aí o Clayton com a Taça Guanabara. A 17ª conquista de Taça Guanabara. 4 para o Flamengo. 1 para o Madureira. Resultados somados. 4x2 para o Flamengo. Em 180 minutos de futebol. 17ª conquista. Obrigado a você. Pelo carinho e pela audiência. Você, torcedor rubro-negro. Faça a festa porque você merece. Fez um espetáculo belíssimo no Maracanã. E a torcida rubro-negra em todo o país. Hoje faz a festa. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara de 2007. Um grande abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Me arrebata, me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção do coração. Ela sobra com o Eric Flores. Jogada pelo lado esquerdo. Boa jogada do Eric. Cruzamento. Josiel. Gol. Do Flamengo. Josiel de cabeça. Numa jogada bacana da equipe do Flamengo pelo lado esquerdo. E com participação importante do menino Eric Flores. O Flamengo sai na frente em Edson Passos. Um para o Flamengo. Zero, Madureira. O garoto colocou a bola na cabeça do Josiel, Valdir Espinosa. Tudo começou do lado esquerdo. Com o Eric primeiro, tendo disposição. Dividiu, venceu. Depois, qualidade. Para chegar ao fundo em velocidade. Eric Flores. Acreditou no lance. Josiel pediu. Eric Flores entrou na área. Tocou no Josiel. Tocou para o gol. Gol do Flamengo. Josiel de novo. Em mais um passe decisivo do menino Eric Flores. O Flamengo chega ao segundo. Dois para o Flamengo. Zero para o Madureira. E o Eric Flores com duas assistências. Dois passes decisivos. E o Josiel jogando para a rede. Uma duplinha que está dando certo. Veja de novo. O passe do Eric. E o Josiel jogando para a rede. Valdir Espinosa. O garoto Eric mostrou que sabe. Mais uma vez. Recebeu. Foi em velocidade. Olhou o companheiro melhor colocado. Qualquer outro jogador poderia arriscar o chute a gol. E ele serviu. O Josiel dizendo. Faz. Faz que o gol é teu. Mas o Flamengo tem uma falta ali pelo lado direito. E é o Eric Flores que vai para a cobrança. Autorizado. Correu para a bola. O Eric levantou. Subiu ali a defesa para fazer o corte. E de novo o Flamengo. Bola levantada na área. De cabeça para o alto. Renan Josiel. Gol. Do Flamengo. Numa falha incrível do sistema defensivo do Madureira. E principalmente do goleiro Renan. E não conseguiu ganhar do Josiel no alto. E ele pode usar as mãos. O Josiel apenas a cabeça. Ganhou o atacante do Flamengo jogando para a rede. Veja de novo. Olha aí o Renan saindo. Toque do Eduardo Luiz para o alto. E aí o presente para o Josiel. Três Flamengo. Um Madureira. Aldir Espinosa. A defesa do Madureira falhou. O goleiro falhou. Mas o Josiel não. Não, hoje é dia do Josiel. O Madureira. Correu para a bola. Juan bateu. Gol. Do Flamengo. Juan na cobrança de pênalti. Fala no canto do goleiro Renan. E o torcedor do Flamengo respira aliviado. Matro para o Flamengo. Dois. Madureira. Pênalti bem cobrado pelo Juan. Veja de novo. O goleiro não vai sair nem na fotografia. Aldir Espinosa. Nessa foto o Renan não vai aparecer. Foi muito bem cobrado pelo Juan. Forte rasteiro. E aí não tem para goleiro algum. Mesmo que o canto ele tivesse acertado. O que o canto ele tivesse acertado. O que o canto ele tivesse acertado. É o que o canto ele tivesse acertado. Obrigado.